Olá, Nono Ano! Tudo bem? Eu sou a professora Aline. Hoje vamos para a aula 18 de Arte. E vamos falar de música novamente, mas mais em específico aos festivais de música erudita. Aí nós vamos conhecer o que é a música erudita e também falar um pouco desse registro escrito da música. Para ilustrar, então, eu vou tocar um trechinho de uma música, tá? É um minueto de Bach, é um trechinho. E vou utilizar, então, uma partitura, né? A música escrita para executá-la. A música escrita para executá-la, né? A música escrita para executá-la. Então, falando da música, temos como objetivos explorar e analisar criticamente diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical, identificar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Então, o que é a música erudita, né? O termo música erudita, ela se trata, então, de uma composição musical totalmente escrita, tá? Aí nós temos, então, as partituras, né? A escrita musical propriamente dita. E de onde surge esse termo, então? Erudição ou ser erudito remetia a um certo período ali da história em que a pessoa era alfabetizada, que sabia ler e escrever. Então, um músico erudito era aquele que utilizava da escrita e do ato de escrever, então, para compor uma obra musical. Então, sendo assim, a música escrita foi chamada ao longo da história de música erudita, né? Que vinha aí desse ato de saber ler e escrever. Comumente, a gente utiliza o termo música clássica como sinônimo de música erudita. Mas a música clássica é um tipo de música erudita, né? Quando a gente se refere à música clássica, nos remetem, então, orquestras, violinos, cordas, né? E as partituras. Então, a música clássica é um tipo de música erudita, um tipo de música que se registra de maneira escrita através da partitura. O período clássico, né? Na música, ele decorreu, então, de 1750 e 1820. Provavelmente, seja o período em que a música erudita, escrita, né? Ela foi mais comunicativa e próxima do povo. Por isso, a música clássica acaba sendo aí referida também como música erudita. Provavelmente, ali, nesse período clássico da música, o povo se comunicava muito por essa parte da escrita. Então, aí, por isso, utiliza-se aí como sinônimos, tá? Então, vou falar sobre os festivais de música erudita pelo Brasil. Nós temos vários encontros, vários festivais que reúnem aí músicos de todo o Brasil, de fora do Brasil e tem esse intuito de levar essa música erudita pra população em geral, mostrar essa música de orquestra, essa música de câmara pra população em geral. Vou começar com o FEMUSC, que é o Festival de Música de Santa Catarina. Ele acontece em Jaraguá do Sul e é o maior festival escola não competitivo do Brasil. Ele é realizado anualmente, então, em Jaraguá do Sul. Esse festival, ele reúne aí músicos profissionais e estudantes que dividem aí a sala de aula, né? Com formações específicas de instrumentos. Então, acontecem aí oficinas, aulas individuais com músicos de renome, então, pra transmitir esse conhecimento. Também são formados grupos com esses integrantes, esses participantes e que acontecem, então, grandes apresentações abertas ao público com entrada franca pra mostrar esse trabalho que é feito, então, aí durante os dias do evento. O festival, ele acontece em 14 dias e ocorre aí mais ou menos cerca de 200 apresentações abertas ao público, tá? Mesclando aí concertos de alto nível, artístico, né? A nível internacional e também apresentações aí acessíveis ao público, né? Que tá pouco habituado a essa linguagem, né? De música mais clássica, dessa música erudita. Mas as apresentações, elas acontecem, né? Em locais, em teatros específicos, mas também pela cidade de Jaraguá. Entre os alunos aí que participam do FEMUSC, estão profissionais atuando aí nas melhores orquestras do país, né? Também tem jovens iniciantes, amadores, né? Pessoas que querem estar num ambiente, né? Que vivem essa música ali cotidianamente, que participam desses estudos em grupo, dessas apresentações. Então, estar nesse universo, né? E também, vem muitos músicos, né? Do exterior. Vir aí, aprofundar seus conhecimentos e fazer parte desse festival que aí tá cada vez crescendo mais. Outro festival, né? De música erudita, se chama Ilumina. É um festival, então, de música clássica. E ele tem direção, então, da violinista americana Jennifer Stum. E reúne importantes professores brasileiros e estrangeiros. São dez dias de evento. E esse festival acontece, então, em São Paulo, na cidade de Mococa. Uma cidade mais do interior de São Paulo. Desde 2015, o festival vem acontecendo, então, anualmente. Sempre ali no início do ano, em janeiro, porque é um período de férias escolares. Então, possibilita que estudantes venham, participem desses festivais. A maioria, gente, desses festivais de música erudita, né? Acontecem nessas férias, ou em começo do ano, ou ali no meio do ano, nas férias escolares. Para que mais jovens estudantes possam estar presentes e não atrapalhar aí no seu dia a dia, na sua rotina de estudos. Esse festival, então, ele já é um pouco menor do que o FEMUS, que é totalmente aberto, oficinas e tal. Mas ele beneficia 20 jovens artistas de toda a América Latina e traz ao Brasil 10 importantes solistas internacionais. Juntos, então, eles apresentam concertos gratuitos do mais elevado nível no interior e na capital paulista. Então, eles vão fazendo apresentações e aprimorando esse seu trabalho instrumental, então, em grupo. Outro festival muito conhecido e bem grande é o Festival de Música nas Montanhas. Ele acontece em Poços de Caldas, Minas Gerais, e é um dos mais relevantes festivais de música erudita da América Latina. Reúne músicos aí de todo o Brasil e do exterior, lotando salas de concerto e movimentando aí, né? A cidade, a região toda. Esses festivais, eles são muito bacanas. A cidade toda acaba se beneficiando porque traz muitos turistas, né? Acaba divulgando a cidade de modo geral. E as pessoas da cidade têm uma oportunidade de ver esse tipo de música, que muitas vezes não é tão convencional em alguns locais, mas oportuniza, né? Essa apreciação, então, dessa música mais erudita. A 22ª edição do Festival Música nas Montanhas, que foi em 2021, foi realizada com seminários e concertos de maneira online, né? Devido à pandemia, restrição ali e tudo. Essa 22ª edição, então, foi 100% online, mas não deixou de acontecer, né? Eu deixo um link ali para vocês verem, então, é um vídeo da chamada do evento, mostrando um pouco de como foi o trabalho, que também conseguiu atingir um grande número de participantes e de pessoas envolvidas. Também, quero comentar e mostrar um pouquinho esse FIMUIP, tá? Que é um festival de música de Bauru, né? Em São Paulo também. E ele tem a direção artística aí do maestro Jean Reis. E conta com apresentações de concertos, concertos sociais, oficinas e ensaios abertos. Vejam que o objetivo de todos os festivais são muito parecidos. É trazer, então, esse estudo da música. Não são só apresentações, são realmente aulas, são masterclass, São oficinas onde grandes músicos profissionais aí com reconhecimento internacional têm o contato com esses jovens, com essas pessoas que querem conhecer a música e executar um instrumento. Também, né, acontece em Curitiba. É uma oficina de música de Curitiba. Essa oficina, então, ela conta com cursos, né? Com profissionais aí super renomados também. E tem muito esse intuito de intercâmbio cultural, né? Esse aprimoramento técnico dos alunos, esse contato com profissionais da música, realmente. Também, ele é muito, né, um evento muito grande que acontece em Curitiba. Mas, de modo geral, gente, eu quero deixar... Foi só um gostinho, né, de alguns festivais aí de música erudita. Se você toca algum instrumento, se você sabe ler as partituras, é muito bacana. Vá atrás, estude, né? Se você tem um sonho aí de ser um músico profissional ou algo assim, vai atrás, participe, né? Esses festivais são muito bacanas, são uma oportunidade aí pra, né, todas as pessoas poderem ter esse contato e também aprenderem muito com grandes profissionais da música. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho